Oi gente seja bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui no meu canal vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina por aqui já vou começar colocando roupas de serviço do meu marido no tanquinho e as roupas do dia a dia na máquina e tudo que eu vou fazendo por aqui eu vou compartilhar com vocês inclusive eu quero até ver como que tá as condições do meu tapete aquelas passadeiras minha de colocar na cozinha se tiver suja eu vou já lavar se não eu já vou deixar separada para poder fazer uma faxina na minha cozinha e colocar esses tapetes e é isso venha se animar e se motivar aqui junto comigo já deixa o seu like se inscreva aqui abaixo e bora para o vídeo e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui eu coloquei o sabão aqui no tanquinho. Coloquei primeiro as camisas. Aí depois eu vou colocar as calças e as meias. E tem tapete também. Pra me colocar no final. E aqui na máquina eu gosto de colocar o sabão. Depois que ela já enche de água. Porque aí o sabão se dissolve, né? Não gruda na roupa. O sabão que eu tô usando é esse Tix aqui. Ele é maravilhoso. Eu prefiro esse mais do que o da embalagem azul. Então é isso. Aí eu vou colocar 200 gramas. Que é esse copinho cheio. E na hora do enxágue. Eu vou colocar esse emaciante aqui. Que já tá no finalzinho. Tirei aqui os tapetes. Tava dentro desse saco aqui. E eu tô olhando aqui. Esses dois tapetes menores. Eles estão limpos. Agora esse maior aqui. Ele tá mais sujo. Então eu vou lavar esse maior. E guardar esses outros aqui, ó. Pra quando eu for colocar lá na cozinha. É... Está limpinho. Então eu vou enrolar. E colocar aqui no saco. E vou lavar só essa maior aqui. E vou lavar só essa maior aqui. E vou colocar aqui no saco. E vou colocar aqui no saco. E vou colocar aqui no saco. Se inscreva no canal. 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 Passei um pano aqui na soleira também. Pra tirar a poeira. Porque suja muito. E lavei a lavanderia. Toda limpinha. E bem cheirosa. Tem umas bolas ali. Os meninos ficam jogando bola aqui. Inclusive eles enchem até essas garrafas pet. Pra marcar o gol. Pra fazer a marcação ali. Também tem duas ali. Aí aqui na máquina. Já coloquei o sabão. Já tá aqui agitando. Molho curto. Terminou a segunda batida aqui das calças. As blusas eu coloquei do lado de cá. Agora eu vou tirar essas calças. Colocar lá junto com as blusas. Pra me colocar os tapetes aqui pra bater. Aí aqui na hora que tiver no enxágue. Eu coloco o amaciante. Olha. Tudo limpinho. Ai. Que paz. Aqui na cozinha também. Eu já limpei. Aliás. Eu já limpei a casa toda, né? Tão livre que eu tava lendo. Coloquei esse pano de chão aqui. Porque eu gosto de ter um pano aqui. E já tô aqui na lida. Fazendo o almoço. Aqui pra dentro também. Tá tudo limpinho. Aqui inclusive. Eu até deixei um véu aqui. Na verdade é dois. Minha mãe veio aqui. Me deu esse outro véu aqui. Eu preciso lavar. Pra deixar ele todo limpinho. Olha. Casa toda limpinha. Temos por aqui. Limpei aqui tudo. Aqui tá aquele suporte que veio na geladeira. Os meninos pegou pra poder brincar. Inclusive o Miguel até colocou água aqui, ó. Nesse cachorrinho. Mas tá tudo limpinho. Passei um vejo aqui em cima da mesa. O banheiro também eu já dei uma higienizada nele. Então tá com aquele cheirinho de limpeza. Tchau. 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 Eu falei que ia lavar meus véu, mas eu vou deixar pra lavar eles amanhã, porque eu vou precisar e pode ser que não seca, né? Porque ele seca rapidinho por dentro, mas demora mais por causa da renda. Eu vou deixar pra lavar amanhã. Eu vou deixar pra lavar. Eu vou deixar pra lavar.